Olá amigos investidores sejam muito bem-vindos ao canal como investir no exterior hoje eu vou apresentar uma empresa da lista das dividend aristocrats que aquela série que eu tô trazendo para vocês né é uma empresa diferente de tudo que a gente viu até agora uma empresa que eu acho bacana é o case dela é interessante é um pouco até diferente dos demais mas é muito sólido tá E aí você agora vai ver a apresentação dessa empresa depois você vai colocar ela no seu radar para ver se vale a pena investir nela ou não então a empresa em questão é sintais tá então eu vou passar agora a tela de apresentação Enquanto isso você já sabe se não é inscrito no canal clique aí inscrever-se e no like compartilhando com os seus amigos é bom sintas e ready for the workday então pronta para o trabalho diário então tá aqui a empresa né traduzir a página abra suas portas com confiança então ela mostra aqui o segmento o segmento que ela atua bem diversificado bem diferente né então a uniforme vestuário serviço de instalações primeiros socorros e segurança proteção contra incêndio treinamento e conformidade roupa resistentes a chamas soluções de higienização e desinfecção soluções de banheiro e higiene e é uma empresa que já tá aí ajudando mais de um milhão de outras empresas tem um alcance aí muito grande ela foi criada vamos aqui em sobre nós eu não achei exatamente uma linha do tempo mas eu vou mostrar para vocês quando ela foi criada aqui um a sede dela lá em Cincinnati Ohio né fornece produto serviço uma empresa absolutamente especializado para mais de um milhão de clientes que variam de oficinas independentes de reparo de automóveis a grande cadeia de hotéis fala aqui no meio ambiente tal e olha só que legal desde 1929 quando doc parma começou seus negócios familiares uma chave para o nosso sucesso tem sido a cultura que sentiu relacionamento significativo e respeitoso na empresa entre os funcionários parceiros tem uma empresa que iniciou em 1929 né lá na crise de 29 e obviamente não era esse nome ainda depois mudou para esse nome se eu não me engano 1968 eu li outras coisas sobre ela mas enfim é uma empresa bacana aqui né tá apresentando aí é um bom crescimento que eu vou mostrar para vocês as coisas aqui e no setor um pouco diferente do que a gente acostumado a ver aí às vezes é muito bom a gente investir em setores assim porque às vezes a concorrência não é tão grande bom então dois investidores a cintas está comprometido em fornecer um ambiente de trabalho seguro saudável e inclusivo produtos e serviços sustentáveis e cuidados para comunidades em que fazemos negócio eu não achei uma página somente dois dividendos mas não é problema eu mostro ali daqui a pouco não sei quem alfa e a gente vem aqui para informações do da ação e a gente vê então um gráfico que daqui a pouco fala sobre isso daqui o histórico de preço e o que eu quero mostrar é o investment calculator gosto muito quando o próprio site já traz isso daqui né e vou colocar um investimento aqui tô gravando início de junho vou botar dois de junho de 2001 então vinte anos né vamos colocar vinte anos depois dez anos e se a gente tivesse investido mil dólares há 20 anos na cintas quando será que a gente teria hoje vamos dar uma olhada aqui um gíria calculadora e cadê agora aparecer bom primeiro de junho de 2001 teremos colocado mil dólares e hoje teremos sete mil quinhentos e quatro dólares um crescimento de seiscentos e cinquenta por cento um crescimento muito bom mas eu sempre trago os últimos dez anos né porque é poucas pessoas já estão investindo no exterior recorrentemente há mais dez anos então como eu mesmo não tenho dez anos de investimentos no exterior no Brasil eu tenho até mais mas no exterior eu não tenho dez anos ainda então vamos calcular nos últimos dez anos que é a projeção que eu faço para vocês daqui para frente né então um dois de junho de 2011 teríamos colocado mil dólares e teríamos hoje onze mil cento e quarenta e dois dólares um retorno de mais de mil por cento nos últimos dez anos empresa de crescimento não é uma empresa de dividendos apesar dela pagar dividendos a trinta e sete anos crescente ininterruptos ela cresceu mil por cento por cento mais né pulando aqui então para você quem alfa é vamos só conferir aqui né ó mil mil por cento dez anos né crescimento muito grande aqui ó e o lucro por ação tá de dez dólares ela paga três em dividendos o que no preço de hoje né tá depois vocês passam análise aí se o preço tá alto ou não tá dando menos de um por cento ela praticamente não paga dividendos porque se vocês pegarem aí a própria média do SP 500 paga mais do que ela né então ela não é uma empresa que paga muito dividendo em compensação ela cresceu muito cresceu mil por cento e dez anos né E aí o payout a gente já vê aqui que tá em torno de trinta por cento né se ela já era dez aqui paga três então pior está em torno de trinta por por cento e quando a gente vem aqui nos dividendos a gente vai ver um erro que tá mostrando só nove anos aqui no pagamento dividendo mas ela já tá pagando a 37 anos e o payout está aqui de 29 os três dólares estão aqui o dividend yield também tá então é até mostrando nos últimos cinco anos 32 por cento eu até chequei e ela cresceu seis por cento agora para 2021 então teve um crescimento mas mesmo assim fica muito baixinho e vamos lá na Avenue que você já abriu conta né que eu sei que você clicou aqui no link se você não não clicou clica aqui no link para abrir sua conta na Avenue então ela tá aqui numa posição já é melhor né entre os seus pares aqui vão dar uma olhada nas recomendações ela tá no preço de 352 dólares e com base em quatro analistas o preço né o preço alvo de 374 dólares tendo aí uns seis por cento de potencial de ganho tá então quando a gente olha aqui no gráfico ela pode cair opa ela pode cair aqui pode subir para 333 ou pode subir para 400 bom então vocês deem uma olhada aqui ó no na opinião desses analistas mas e aí o que que o cfra fala né que é aquele relatóriozinho bacana que a gente sempre vê fala para segurar a posição dá um preço médio aqui de 366 o preço sobre o lucro né do dos nos últimos 12 meses aqui tá em torno de 38 né bem alto é o risco tá bem baixo eles dão risco baixo porque ela é top no segmento e tal né E o que mais que a gente tem interessante dividend yield tá aqui ó de 085 né que é bem pouquinho tá bem baixinho e vamos descer aqui tem os highlights são interessantes também dá uma lida venda aqui e o preço dela então eles estão dando aqui como 314 né então ela tá ele só fala que ela tá meio cara aqui né tá overvalued então ela tá acima do preço que que é legal observar aqui o preço sobre as vendas sempre esteve no mesmo patamar né aqui que tava mais baixo em 2017 mas 2018 19 e 20 cresceu um pouquinho então o preço sobre as vendas cresceu um pouquinho mas ela tá ainda dentro da ideia quanto menor melhor tá legal e mostrando só rapidamente aqui a receita né eu gosto de olhar receita assim como um básico rápido de 2011 ó passou de 3 bilhões até 2020 é ano de pandemia com 7 bilhões então ela quase dobrou a receita nos últimos 10 anos tá então é uma empresa bem sólida com crescimento muito bom mas não paga muito dividendo tá legal então dei uma lida ali aqui tem os seus concorrentes então só tem essa outra que coparte né que a gente encontra aqui ó no mesmo na nasdaq é esse é que outra que a driven eu conheço em brand hold também desconheço são outras aqui estão no mercado balcão é que é uma danagem mas eu só conhecia ela mesmo né então não deixem de observar os outros dados aqui que o relatório traz tá bom e também façam aí a diligência de vocês façam análise de vocês achei uma empresa interessante para crescimento e não para pagamento de dividendos ou o retorno que ela deu nos últimos 10 anos nos mostra isso né aí vou deixar na minha watch list de repente uma empresa que eu até compre aí para deixar na base da pirâmide para manter minha carteira mais sustentável né a grandes oscilações de ativos de small caps specs e outros ativos demais especulativos que eu coloco na carteira todos os meses tá bom coloca aqui nos comentários já conheci essa empresa acha interessante ela faz tapete para banheiro ela faz uniforme mesmo assim teve um crescimento de mil por cento nos últimos dez anos interessante né deixe sua opinião aqui nos comentários e nos vemos no próximo vídeo E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti